Olá, boa tarde meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Russo, candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje dia 15 de outubro, por volta de 17 horas e 35 minutos aqui em Manaus. Estou aqui falando também novamente, aqui do meu comitê, do meu escritório. A última live que eu fiz também foi daqui e já aproveitando que eu estou aqui, tudo para facilitar, ganhar tempo. Eu sei que o horário não é dos melhores, que essa hora muita gente ainda está vindo do trabalho, não chegou em casa, mas pelo menos a nossa live fica gravada, publicada, armazenada e pode ser vista a hora que vocês quiserem. Quem estiver entrando, estiver iniciando, deixe seu comentário, compartilhe, curtam, comentem, façam perguntas e vamos explorar a pauta que eu coloquei hoje, falar um pouquinho de eleições e falar um pouquinho também de propostas de campanha. Sobre as eleições, hoje nós estamos há exatos 30 dias, ou melhor, um mês. A eleição vai ocorrer no dia 15 de novembro, como todo mundo sabe, ela foi adiada pelo problema da pandemia. Ela inicialmente iria ocorrer em 4 de outubro. Temos a data hoje de 15 de novembro, para tanto as eleições municipais de vereadores, quanto as eleições do primeiro turno, assim, quando tem, não é toda cidade que tem primeiro turno. A eleição para prefeitos e vice-prefeitos. Em Manaus, na leitura atual, no cenário atual dos 11 candidatos a prefeito, as próprias pesquisas também vêm apontando isso, a chance, a probabilidade de ocorrer segundo turno é muito grande, muito grande mesmo. E o segundo turno está previsto de acontecer no dia 29 de novembro, exatas duas semanas após as eleições de 15 de novembro. Esse ano está um pouco diferente, né? Normalmente são três semanas. Esse ano vai estar mais achatada, encurtada ali, essa distância do primeiro para o segundo turno. Os cenários, as leituras aqui no Amazonas, dizem que provavelmente o amazonino vai chegar no segundo turno, né? Pelo menos as pesquisas. E tem uma gama de uns quatro, cinco, talvez até seis candidatos que estão brigando para atingir essa segunda vaga do segundo turno, o segundo lugar. Então nós temos hoje o amazonino liderando as pesquisas, provavelmente no primeiro turno, provavelmente indo para o segundo turno, e candidatos como José Ricardo, Capitão Alberto Neto, Ricardo Nicolau, Davi Almeida, Coronel Menezes, estão disputando ali, estão pelo menos nas pesquisas, estão um pouco melhores colocados na disputa para o segundo turno. Mas, em 30 dias de campanha, muita coisa ainda pode acontecer. Vemos alguns candidatos aí numa crescente, se tornando cada vez mais conhecidos. É o caso do candidato Major Romero Reis, do Partido Novo. Eu vejo, acompanho aí nas redes sociais, cada vez mais as pessoas conhecendo o nome dele, a proposta dele. Hoje mesmo, recebi mensagem, ele deu uma entrevista, não me lembro agora em qual canal, e recebi mensagem de eleitores meus, elogiando as propostas dele, assim como outros candidatos também, tem possibilidades boas de crescimento, em virtude da conjuntura eleitoral aqui de Manaus, nesses últimos 30 dias de campanha. Parece ser muito tempo, mas não é. Quem já foi candidato sabe, eu fui candidato em 2018, sabe que 30 dias voa. Nós já estamos, eu já estou em pré-campanha há muito mais do que 3 meses. Quem realmente é candidato, já começa a trabalhar com a pré-campanha com muita antecedência. E 30 dias para chegar a data da eleição propriamente dita, é muito pouco tempo. Então, nós já temos aqui uma estrutura de comitê, de material, de adesivos, bandeira, santinho, tudo. Tem até uma bandeira minha aqui atrás, que a gente está trabalhando também. camisas, broche, celular, botão, todo o material de campanha que está sendo distribuído, tudo dentro do que é previsto pela legislação eleitoral, pela justiça eleitoral. Eu não sou um candidato que comete crime eleitoral. Já falei isso em outras lives, nessa questão de compra de voto, de tomar lá da cá, de pedidos. Eu não entro nesse jogo, não cometo. simplesmente não trabalha assim. Então, tudo que eu faço aqui, do meu material, da minha campanha, do meu trabalho, é dentro do que a lei prevê. É dentro da lei. Então, esse é o cenário hoje em Manaus. Para vereador, é muito difícil falar em, vamos chamar assim, de candidatos que estejam bem, ou pesquisa de opinião para vereador. São 1.400 candidatos para as 41 cadeiras aqui de Manaus. Então, dos 33 partidos que existem hoje, a maior parte deles está lançando a sua chapa de vereadores. Alguns partidos com chapa reduzida, outros partidos com a chapa cheia, chapa completa. Aqui para Manaus, a chapa completa de vereador de um partido são 62, 62 candidatos. O meu partido lançou essa chapa completa. Por outro lado, a gente sabe de outros partidos que está lançando um, dois candidatos. O partido novo do Major Romero Reis, se eu não me falo a memória, está lançando seis candidatos, meia dúvida. Aí são estratégias do partido, são questões de ideologia, questões de legislação interna do partido. questões de processo seletivo do partido. Cada partido tem as suas filosofias, seus processos seletivos de escolha, de lançamento, lançar a candidatura de seus filiados. Então, na estratégia do meu partido, do PSL, lançou-se uma chapa completa. Essa chapa, elas têm que ter no mínimo 30% de candidatos de ambos os sexos. Normalmente, o sexo feminino é uma minoria, então tem que ser no mínimo 30% de mulheres. Nós temos lá esse quantitativo, são 19 mulheres e 42 homens, me incluindo nesse número de 42 na chapa do PSL. O meu número, como vocês já sabem, é 17.000, é o mesmo número da campanha de 2018, das eleições que eu participei para deputado estadual, mesma numeração, mesma quantidade de números, não tem erro. Na hora de digitar lá, é só lembrar da sequência. 17.000, até falo zero mais às vezes, brincadeira. Então, o trabalho de 2018, da minha campanha de deputado estadual, a numeração se manteve, os propósitos, o alinhamento, a questão do Bolsonaro, eu como sou um candidato bolsonarista, um militar do exército, um engenheiro militar da ativa do exército, tudo isso permanece. A diferença é que muda o enfoque, a plataforma eleitoral. Antes, a gente trabalhava com propostas, com possibilidades para o legislativo estadual, para deputado estadual. É lógico, a eleição era uma eleição estadual e federal. Agora, esse ano, as eleições são municipais. Então, o nosso enfoque, o nosso trabalho é no âmbito de Manaus, no meu caso, da capital, Manaus, um trabalho municipal. Mas, com certeza, com as mesmas ideias, com os mesmos propósitos, com o mesmo alinhamento que a gente já venha trabalhando desde 2018 com o presidente Bolsonaro, com o eleitor bolsonarista. Quem está satisfeito com o governo Bolsonaro, quem elegeu, ajudou a eleger o governo Bolsonaro e quer colocar políticos na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, que tenham alinhamento com o presidente Bolsonaro, eu sou um dos nomes. Eu sou um dos nomes. Tem outros? Tem. Tem outros. Caras bons. Eu conheço muitos. espero que todos vençam, espero que nós, bolsonaristas, tenhamos uma votação expressiva como um todo. Não adianta só um ou dois ganharem e deixar o resto de fora e fazer uma minoria na Câmara Municipal. Temos que fazer uma bancada. Hoje mesmo, estava conversando com um amigo meu, o coronel Andrei, candidato a vereador também, ex-sargento do Exército, tenente-coronel do Corpo de Bombeiro do Amazonas, é candidato, se não me falha a memória agora, pelo Partido Progressistas, é isso mesmo, o PP, desculpa se eu estiver errando, não sei o número dele de cabeça, mas é um candidato também que eu apoio, que eu acredito que tem condições de fazer um trabalho também, como na Câmara Municipal, alinhado com as nossas ideias. A gente caminhou juntos em 2018, ele me ajudou, a gente ajudou a eleger o Pablo, o deputado Pablo, o deputado Pérez, o presidente Bolsonaro, trabalhando juntos, e hoje estamos trabalhando agora na campanha municipal. Então, quem estiver me assistindo, quer eleger candidatos ligados à direita, ao público militar, à formação militar, temos aí o tenente-coronel Andrei do Corpo de Bombeiros, que é ex-sargento do Exército, ex-sargento de carreira do Exército. Bom, vou ler aqui alguns comentários aqui, antes de passar para o nosso próximo assunto, nossa próxima pauta. Marcelo Santos está online com a gente, Selva, Jalilson Batalha, vamos rumo, Vitória, meu vereador, estamos juntos, meu amigo, José Luiz, Tenente-Coronel Magalhães, José Luiz, seja bem-vindo aí, meu amigo José Luiz, Tenente-Coronel, engenheiro militar também, está por onde mesmo, José Luiz, esqueci, está indo chefiar, está indo chefiar a Crosse 5 em Curitiba, lembrei agora. Monteiro Santos, meu amigo Monteiro, um abraço, está com a gente também aqui, está perguntando se o adesivo está disponível, está disponível, você é bem-vindo, vem aqui no nosso comitê, bater um papo, tomar um café, e pegar o seu material, adesivar o seu carro. Nélio Seabra, boa tarde, qual candidato o presidente Bolsonaro está apoiando? tudo indica, pelo vídeo, pelo que ele andou falando aí, que ele vai apoiar o Coronel Menezes, do Patriota. Nélio, quem você está apoiando para a Prefeitura de Manaus? Eu estou apoiando o meu candidato, o Major Romero Reis, engenheiro militar também. Engenheiro, vota em engenheiro. Aline Pereira está com a gente, 17 mil, falando o meu número. Simone Barroso, o Major merece o voto de confiança, extremamente capacitado, será um grande vereador. Obrigado, minha amiga, eu sei que você está sempre apoiando a gente, acompanhando. Muito obrigado. Nélio Seabra, novamente, eu acompanho o Major, quem ele apoia para a Prefeitura de Manaus? Como eu falei, novamente, eu estou apoiando o Major Romero Reis, candidato também, que foi militar do Exército, fez a Academia Militar das Agulhas Negras, fez o Instituto Militar em Engenharia, assim como eu fiz, é um profissional da área da Constituição Civil, um empresário, um grande empresário aqui em Manaus, gera emprego, gera desenvolvimento, traz crescimento para a nossa cidade. É o candidato que eu acredito que tenha maior capacidade. Tem outros candidatos bons? Tem. Tem o candidato do Bolsonaro? Provavelmente, vai ter também. Mas, dos candidatos de direita, bolsonaristas, que tenham a melhor capacidade de gestão, de trabalho como prefeito, eu acredito que o Romero seja o melhor. Mas, não respeito a opinião de todos, quem acha outros candidatos. Novamente aqui, vamos lá prosseguindo, Júlio Donald está com a gente aí, veio essa semana aqui no nosso comitê, Cidinha Santos, boa tarde, sumidinho, não estou sumidinho não, eu estou sempre presente, Anderson Almeida também, boa tarde, Dr. Portilho aqui no Instagram, meu amigo Jefferson Portilho, eu não tenho dúvidas que uma dessas vagas será sua, Deus te ouça, meu amigo, estamos trabalhando para isso, com trabalho, com seriedade, com fé, com honestidade, a gente consegue. Eu não faço campanha atacando ninguém, prejudicando ninguém, eu trabalho com o meu nome, com a minha formação, com a minha pessoa, com as minhas propostas, campanha de vereador, a gente concorre contra a gente mesmo, são 41 cadeiras, não precisa querer prejudicar os outros, quero mais é que outros candidatos de direito eu ganhem, engenheiros, militares, torço para que todos que eu conheço, meus amigos, que são candidatos, vençam. Conheço muitos candidatos, muitos, alguns muito meus amigos, alguns desconhecidos, outros companheiros de batalha já de alguns anos, 2018, bolsonaristas, outros, nem sempre a gente tem alguma afinidade, às vezes, às vezes a gente pode ter a mesma ideologia, mas pode não ter alguma afinidade, por questão de posicionamento, maneira de eu me expor, de eu trabalhar, e aí, cada caso é um cargo, mas torço para que todos vençam. Gabriel, Cecílio, meu voto é seu, muito obrigado, uma honra, uma satisfação, saber que a gente pode contar com você, minha família de 17 mil, também, mande toda a minha, minha, minha felicitação, né, a minha saudação para você e sua família. Bom, vou entrar agora na pauta mais importante aqui da live. Falei aqui, né, alguma coisa sobre a política da nossa eleição, da nossa cidade, das candidaturas a prefeito, muito do que eu falei eu já tinha falado antes, não é novidade, mas agora vem o mais importante, vou falar sobre propostas e ideias da minha candidatura, da minha candidatura a vereador de Manaus. Eu já expliquei para vocês que o vereador, ele não é prefeito, ele não é um político que tem poder de execução, ele fiscaliza, ele legisla, ele propõe, mas ele não executa, quem executa é prefeito. Então, todas as minhas propostas, vocês vão sempre ouvir a minha posição no sentido de que eu vou apoiar, eu vou trabalhar para um projeto de lei, eu vou fiscalizar a prefeitura para aquelas diversas atividades que eu estou me propondo. Lógico que são atividades que eu tenho uma ligação maior dentro da minha formação como militar, como engenheiro, como cidadão, como ex-atleta, que eu fui atleta, como ex-professor e como cidadão, que é o melhor para a nossa cidade. Então, eu procuro trabalhar dentro da onde eu tenho uma maior afinidade. Não significa que outras áreas não sejam importantes, são muito importantes, principalmente áreas ligadas à saúde. Eu não tenho formação na área de saúde, eu não conheço profundamente, detalhadamente, questões de saúde, eu sou engenheiro, eu sou militar, mas eu não renego a importância das questões, das pautas, das demandas na área da saúde. Manauara e Amazonense como um todo, que é uma das grandes, como é que se pode dizer assim, deficiências, fonte de problema, corrupção, roubo, dificuldade de atendimento, a gente vê o sofrimento do povo Manauara antes mesmo dessa pandemia e agravando agora na pandemia com as coisas que a gente viu acontecer aqui e que estão sendo investigadas. Então, eu não vou entrar nesse detalhe agora da questão da saúde, até mesmo do Estado, porque temos até uma CPI que estava caminhando nesse sentido, mas no âmbito municipal, como proposta, como plataformas de trabalho, saibam que a saúde está nas minhas prioridades, mesmo não sendo um candidato com plataforma eleitoral da saúde. Percebam a diferença, sejam inteligentes, sejam conscientes, o eleitor hoje tem que saber com que ele está lidando, não é eleger por promessa vazia, por assistencialismo, por falta de preparo, por compra de votos, não é isso, o eleitor que me assiste, ele precisa entender isso, ele está elegendo um engenheiro militar, e que vai atuar nas questões que tenha a sua formação técnico-profissional, e as questões que são de interesse do povo, que a gente vai poder batalhar também. Bom, foi só uma introdução, já tinha falado disso, mas fiz questão de falar de novo. Por quê? Por que eu quis falar disso? Porque eu vou falar um pouco agora de esportes. esportes, a prática desportiva, desde o ensino fundamental, até mesmo no nível amador ou profissional, eu vejo como de fundamental importância para geração de empregos, formação do cidadão, do jovem, da criança, inserção na questão da qualidade de vida, do preparo físico, da saúde, e da, digamos assim, da alegria, da atividade esportiva, da prática esportiva como exercício. Então, vou falar um pouquinho da minha história nas questões do esporte. quem me conhece há bastante tempo aqui, eu ouvi até um comentário do meu amigo Marcelão aí, que está acompanhando a gente, que me conhece há 27 anos, sabe que desde criança eu fui atleta, fui ligado ao esporte. Eu pratiquei judô quando eu era criança, eu pratiquei tênis, e eu fui atleta de futebol. Eu cheguei a jogar futebol em alto nível. Eu não cheguei a me profissionalizar, me federar, porque com 16 anos eu entrei no exército e continuei jogando, competindo no nível amador. Afinal de contas, eu era militar, estava numa academia militar. Mas até os meus 33 anos de idade, que foi a última competição de alto nível que eu joguei, lá, os Jogos Marciais, nos representando o Comando Militar da Amazônia lá no Rio de Janeiro, o último torneio que eu joguei em 2013, eu competi em alto nível. Por onde eu passei, nas escolas militares, nos clubes, no bairro, onde eu morava, eu joguei futebol em competições, em pelada, no quartel, e de maneira também de lazer. Eu e meu irmão, meu irmão ainda joga até hoje, ele compete ainda, joga em alto nível até hoje. Por sinal, daqui a pouco eu vou jogar um futebol lá no clube dos policiais militares, a Associação dos Oficiais da PM, é um torneio, é um torneio amador, uma brincadeira de oficiais, vou jogar daqui a pouco lá, daqui a pouco, o meu irmão também. Então, eu tenho desde criança essa experiência com o desporto, pelo futebol, pelo tênis, brinqueava de vôlei também, cheguei a jogar um pouco de vôlei, eu sei que não é um esporte físico, mas é um esporte mental, mas joguei muito xadrez também, xadrez, recomendo muito como um exercício, né, é um jogo, né, é uma que desenvolve diversos atributos, diversas atividades intelectuais, eu sei que não envolve a questão física, mas envolve a questão intelectual, e que se bobear a questão intelectual, ela gasta mais energia do que a física, porque jogar uma partida de xadrez em alto nível cansa muito, suga muito a gente. Então, eu vivenciei, tive essa vida de atleta, né, no futebol, joguei no time na Academia Militar da Gura Negra, eu jogava futebol na posição mais de frente, centroavante, ponta, corria muito, era muito magrinho, muito leve, hoje eu estou com 40 anos, ainda jogo bola aqui, é pelada, tudo, o joelho já está meio bichado, tudo, já fiz cirurgia nos dois joelhos, mas ainda gosto de praticar o desporto. Natação também, sempre nadei bem também, mas nunca competi em natação, mas nadei bem. Então, voltando aqui, eu tenho uma vivência desportiva, joguei já peladão também aqui em Manaus, que é aquele torneio amador muito interessante, Manaus é um modelo no Brasil inteiro de campeonato de peladas, né, e aí eu vejo a importância que o esporte, ele teve na minha vida, desde criança, desde quando eu era aluno dos colégios, das escolas militares, da formação do meu caráter, do meu preparo físico, da minha formação social, de amizade, de desenvoltura, de ter essa coisa de liderança, então eu vejo, eu sei a importância que o esporte tem, então eu sou muito apoiador das questões dos esportes, o meu irmão tem formação na área de esportes, ele é formado em educação física, ele foi chefe da sessão de educação física do Colégio Militar de Manaus, tenho amigos com uma ligação também intensa no esporte, posso citar aqui o meu amigo sensei Davi Azevedo, presidente da federação do judô amazonense, tenho amigos ligados às lutas, ao jiu-jitsu, o próprio presidente do meu partido, o deputado Pablo, é ligado às lutas também, à luta, à luta, luta livre, se eu não me engano, ele foi federado, então nós, a minha plataforma de trabalho, a minha plataforma de campanha, é muito ligada à questão do esporte, com isso eu tenho algumas ideias, ideias de incentivo, incentivo às federações esportivas, com isenções de IPTU, parcelas de IPTU, que o cidadão ele poderia, lógico, isso passa por projeto de lei, projeto de lei municipal, ter uma possibilidade de doar uma parcela do IPTU que ele vai pagar para a prefeitura, e ele fazer uma doação voluntária de parte desse imposto para alguma das associações, dentro dos critérios estabelecidos pela lei, ideias de também de fomentar, ampliar programas de ajuda de bolsas para atletas, atletas de alto desempenho, atletas que tenham resultados de âmbito de repercussão nacional, professores também que têm uma dificuldade grande no mercado de trabalho na área de professores e técnicos de atletas, muitos que só ficam desempregados, dificuldade, pandemia, que possa também implantar bolsas nesse sentido, apoio a esses profissionais, as questões também das escolas que necessitam de mais estrutura para a prática desportiva. Eu tive a felicidade, a sorte de ter estudado em escolas militares desde os meus 10 anos de idade, onde tinham uma estrutura desportiva completa. Colégio Militar do Rio de Janeiro onde eu estudei até equitação, até cavalo tinha lá, sessão de equitação, campo de futebol, ginástica olímpica, piscina olímpica, quadras, tênis de mesa e esgrima, eu lembro que tinha esgrima no colégio, quer dizer, esportes olímpicos praticados nas escolas militares. Por que a gente não pode trazer isso para o âmbito municipal? Não precisa ser em todos os colégios, não, nas escolas municipais, mas alguns centros de excelência que tenham maior área física, estrutura desportiva, que a gente possa implantar a prática de algumas modalidades olímpicas que vão poder, quem sabe, fazer o nosso atleta manauara chegar em competições de alto nível, representar o país numa Olimpíada. A gente vê a grandiosidade que é o esporte. As próprias Forças Armadas investiram forte nos últimos 10, 15 anos em programas de rendimento de atletas que levaram o nome das Forças Armadas a pódios olímpicos, em Jogos Olímpicos, em Jogos Mundiais de Forças Armadas, atletas militares que chegaram e obtiveram resultados excepcionais. Por que a gente não pode tentar trazer isso no âmbito municipal? Ah, custa dinheiro, é caro, é prioridade, é isso, é que realmente temos prioridades, mas o esporte está ligado às nossas principais prioridades, o esporte está ligado à saúde, ele está ligado à redução da criminalidade, ele está ligado ao mercado de trabalho, aos jovens que possam seguir uma carreira esportiva, ele está ligado à qualidade de vida, ele está ligado à qualidade de ensino, o esporte ele é saúde, é vida, é tudo que traz coisas boas, é tudo uma questão de investimento, de vontade política, de apoio legislativo, apoio político, eu sei que boa parte do que eu estou falando quem tem que fazer é um prefeito, isso é discurso de prefeito, porque quem vai mexer, vai executar mesmo nos colégios, a implantação disso, desses programas, é a prefeitura, mas nós, como os fiscais da prefeitura, representantes do povo no legislativo municipal, temos a condição de trabalhar, de apoiar esses programas, a própria secretaria de esporte que foi extinta aqui na nossa cidade, no nosso estado, por quê? Por que a gente não pode ter uma secretaria de esporte? Ah, mas gasta muito, é corrupção, paula a cabeça dele se tiver corrupção, mas não pode prejudicar o povo de deixar de ter essa opção, por que é corrupção, por que gasta muito, é tudo uma questão de gestão, 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 gestão do dinheiro público, gestão do orçamento, gestão do recurso, capacidade de trabalho, tem certeza que o prefeito que ganhar, se for um prefeito que vem do meio militar, que sabe o que é a importância do esporte, ele vai investir pesado nisso, tem certeza, e nós que somos candidatos militares apoiamos o esporte como um todo, eu como ex-atleta, como militar, oficial, sei a importância do esporte, sei a importância que o esporte tem nas forças armadas, nas escolas militares, e a gente quer trazer isso para o âmbito municipal, Manaus, o nosso estado do Amazonas, é totalmente desligado do eixo do esporte de alto rendimento do nosso país, o próprio futebol amazonense, Manauara, praticamente não se insere, nós temos um time hoje na terceira divisão, ótimo, parabéns, fico muito feliz pelo Manaus Sport Club, torço para que atinja a segunda divisão, mas é um time a duras penas que está tentando levar, a representar o nosso futebol aqui no âmbito nacional, por que a gente não pode ter um projeto, um programa, uma ideia de tentar fazer o nosso futebol atingir níveis mais altos, o futebol, ele gera receitas, nós temos um estádio aqui de Copa do Mundo, Arena da Amazônia, temos centros de treinamento aqui, o do São Raimundo, o do SESI, e outros que eu não estou me lembrando agora, que poderiam estar perfeitamente inseridos no contexto de campeonato de futebol amazonense, em Manauara, e profissional de qualidade mais alta, eu sei que isso é de atividade da iniciativa privada, da Federação Amazonense de Futebol, mas o esporte como um todo está interligado, tudo está interligado, temos atletas de alto nível, Manauara, que tiveram repercussão mundial, posso citar aqui agora o Aldo, o Aldo lutador, do MNA, do UFC, que conseguiu ser campeão mundial, parabéns para o Aldo, e alguns outros, o próprio Rolado Jacaré também, o irmão do Renatinho, meu amigo, que também está no UFC, em alto nível, temos aqui capacidade de ter atletas em alto nível, mas para isso eles precisam de apoio, apoio político, o apoio do Estado, posso citar aqui também o meu amigo Olavo Dantas, que é técnico, comentarista esportivo do futebol feminino, uma das principais lideranças, um dos principais incentivadores do futebol feminino aqui no Amazonas, o time de futebol lá do Iranduba, do time de futebol feminino, meus parabéns também aqui, ao Olavo Dantas, e posso citar alguns outros que eu estou esquecendo agora, outras lideranças do esporte aqui na nossa cidade, e que eu tenho certeza que a gente vai poder apoiar. Bom, então meus amigos, eu vou aqui fazer a última leitura dos comentários e vou fazer no encerramento, nós já atingimos nossos 30 minutos, eu acredito que a mensagem que eu quis passar foi feita. Márcio Jorge, Major Capitão Townline, Fantástico Major, não entendi muito bem, mas Bruno Almeida, o esporte tem que estar junto com a educação, é justamente disso que eu estou falando. Elton Cardoso, boa noite, Major. Seu partido apoia algum candidato a prefeito, meu partido está na coligação do Amazonino, PSL. Gabriel Cecílio, já falou, Beatriz Vieira, minha família está com você, somos todos 17 mil, muito obrigado, Beatriz, minha saudação também para a sua família, Elton Menezes, o Major Fábio Russo tem um grande projeto para o esporte como um todo, para a cidade de Manaus. Tive a honra de ver o nosso candidato jogar na seleção de futebol do Comando Militar da Amazônia. É, tu viu jogar lá, bicho? Ano de 2013, naquela época ainda fazia gol, hoje em dia está difícil, só na banheira, né? É a nossa melhor opção para o esporte e para os atletas profissionais da cidade. Muito obrigado, meu amigo, bons tempos lá, time do CMA, foram três meses de treinamento direto, saí de lá todo quebrado, Mery Dutra está com a gente. Bom, pessoal, eu acho que valeu a live, valeu a conversa, vou ficando por aqui, uma boa noite para todos, início de noite, né? Uma boa quinta-feira, um bom prosseguimento da semana e até a próxima live, a gente vai sempre conversando com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, até mais. Selva! tchau, 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 tchau,